Cara, o ser humano é um bicho muito curioso É verdade E não adianta vir falar que você não é uma pessoa curiosa Porque eu aposto que se você ver um vídeo com uma capa chamativa Você vai ficar muito curioso pra ver esse vídeo Não, nada a ver, irmão Talvez seja assim que você veio parar nesse vídeo A capa te chamou a atenção Não foi o assunto Enfim, se você alguma vez já se perguntou O que raios aconteceu com o meme Felipe Smith Bom, você está no lugar certo Hoje nós vamos te mostrar o que de fato aconteceu com esse meme E como ele está atualmente Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Pra quem ainda não me conhece, eu me chamo Júlio Opa galerinha, pra quem ainda não me conhece, meu nome é Abner E se você já é um inscrito aqui do canal Confere aí se o sininho está ativado Que assim você não vai perder nenhum vídeo que a gente posta aqui E se você ainda não é um inscrito Se inscreva caso você goste desse tipo de conteúdo Então bora ao que interessa, né? Ué? Bom galera, antes da gente falar como está o Felipe Smith Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre o meme Pra gente dar uma relembrada e também pro vídeo ficar completo Beleza? Beleza! O meme do Felipe Smith surgiu aqui no Youtube Há quase 6 anos atrás Pra ser mais específico em 2014 Cara, se você não se lembra desse meme Sinceramente eu nem sei o que você está fazendo aqui nesse vídeo Cara, na época que esse meme surgiu Não demorou muito pra ele viralizar Tanto no Youtube quanto nas outras redes sociais Inclusive até o canal Atila KW Que faz remix com memes famosos Chegou a fazer um remix com o meme do Felipe Smith Juliana Adriano Mas como será que está o Felipe Smith hoje em dia? Aonde ele foi parar? Qual será a origem desse meme? Não sei É isso que vocês descobrem agora O meme surgiu no final de 2014 Quando o rapaz do meme estava numa festa de trap Na cidade dele Na época o Luca Penedo, nome verdadeiro do Felipe Smith Morava em Vitória, Espírito Santo E tudo aconteceu depois do Luca consumir o famoso doce Ou LSD Uma droga que causa alucinações Basicamente o meme é esse O cara consumiu muito LSD Acabou passando mal e foi levado ao hospital E quando ele estava pra entrar na ambulância Os socorristas acabaram gravando e postando na internet E o resultado foi esse Em 2016 ele deu uma entrevista para o MC Maomé Falando tudo sobre o que aconteceu naquele dia Se você quiser assistir o link vai estar na descrição, beleza? Enfim, hoje o Luca mora em Belo Horizonte, Minas Gerais E agora bora ver as fotos mais recentes dele Caso vocês queiram seguir o Luca O Instagram dele vai estar aí no primeiro comentário fixado, beleza? Também já aproveita pra comentar Se você já sabia como o Felipe Smith estava agora em 2021 Enfim, galera, a gente vai ficando por aqui Mas eu espero muito que vocês tenham gostado Lembrando que se você é novo aqui no canal Já viu a possibilidade de você estar se inscrevendo Que assim você não vai perder nenhum vídeo que a gente posta aqui E não se esquece de conferir aí se o sininho está ativado Pra você sempre ser notificado, beleza? Beleza! E galera, se vocês quiserem também seguir a gente no Instagram Mano, vai estar aparecendo aqui Já aviso que não tem nada de produtivo lá Mas segue lá, beleza? Só por seguir mesmo Enfim, galera, por hoje é só Nos vemos em um próximo vídeo E FADUS! Para de falar que tu é minha namor Divulga no Twitter que o DJ aceitou na massa E aí? E aí? Obrigado.